Fala, galera! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui de frente com a casa do canibal. Hoje a gente está com alguma missão aqui, né, Thaís? Isso aí. Hoje eu vim aqui para poder buscar aquela cruz que eu vim naquela investigação, que foi uma coisa muito estranha, Thaís. Aconteceu-se, eu parecia que tinha alguma coisa torcendo a cruz, assim, ó. Foi muito estranho, cara, e me puxando para dentro do quarto. Ai, Thiago, eu falei para você, essa casa aqui, ela é tensa, cara. O que aconteceu com você aqui naquela última vez que você veio, e eu assisti o vídeo, cara, é impressionante. Editor, deixa a cena aí da parte, o que aconteceu comigo naquele dia. Está repreendida em nome de Deus! Bom, galera, vocês viram aí que coisa bizarra, cara. Teve uma cruz lá de salta, isso pegou fogo, cara, pegou fogo na minha frente, sim, cara. Foi uma coisa muito, muito assustadora. Vamos ver se a cruz está aí, galera. E vamos pegar, porque eu não quero deixar nenhum pertence meu em casas assombradas, abandonadas. Para quem não sabe a história desse canibal, morava um homem aqui nessa casa, ele era um canibal. Ele pegava as pessoas, as vítimas dele, e matava. E comia apenas o coração dessas pessoas. O que ele fazia com o corpo, o resto do corpo da pessoa, a gente não sabe o que ele fazia. Eu e a Thaís já vêm fazer investigação sobrenatural aqui no local, e muito espírito se comunicou pelo Spirit Box, né, Thaís? Aham. Cara, foi uma coisa muito, muito assustadora. É até difícil a comunicação, né, Thiago, aqui? Teve criança, teve mulher, homem, muitos espíritos se comunicando com a gente. E o espírito do canibal também está nessa casa atormentando. Hoje, então, a gente vai entrar ali dentro, vamos ver como está essa casa. Faz alguns dias que eu não venho aqui, você já faz bastante tempo, né, Thaís? Bastante tempo. Vamos ver se a gente encontra a cruz, como está o local aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, e bora para mais uma exploração. Bom, pessoal, vamos ver se a casa está aberta. Essa casa aqui é sinistra, hein, Thaís? Muito. Eu vou avessar também, que a gente deixou uma vela aqui, ó. E a vela caiu, cara. E ela sumiu, né, Thiago? Sumiu. Cara, olha aqui. A cruz de sal que eu fiz, cara. Licença. Está escuro aí? Não, não. Se estiver escuro, eu pego a lanterna. Não, está boa. Olha aqui, o sal está derretendo, parece. Está vendo? Pode, não. E a vela ficou acesa, apagou, cara. Olha aqui. Uhum. Que estranho, né? Cara, essa casa é muito sinistra. Está escuro não, né? Não, de dia ela é estranha, mas de noite ela é mais ainda. Não, de noite dá um medo do caramba, galera. Essa caixa d'água é muito bizarra. Eu quero vir um dia. Cuidado, ó. Tê de aranha. Eu quero vir um dia aqui pra poder abrir essa caixa d'água. Aquela vez você subiu, mas daí não abriu, né? Hoje a minha intenção é achar a cruz, ver se está aqui. Essa lenda, pessoal, eu já vi até um corpo na minha frente caído, cara. Que que é assim, ministro? Thaís, eu sei que as portas começam a bater com você que vai cair, cara. Eu assisti no vídeo, Tiago, eu fiquei com medo, cara. Parece você ter passado isso sozinha. Nossa senhora, cara. Nossa, olha aqui. Meu Deus do céu. Cala, senhora. Essa cruz pegou fogo, cara. Pegou fogo. Você tem noção, Thaís? Nossa senhora. Cara, como que pegou fogo isso? A cruz. Tiago, mas o que que você vai fazer aqui? Você vai levar embora pra casa? Eu não vou deixar essas pertences aqui, meu. Thaís, aquele dia essa porta tranqüil aqui dentro, eu tentava puxar e não abrir. Eu tive que pular isso aqui, cara. Olha esse negócio aqui. Então. Tiago, você vai levar pra casa esse negócio? Não sei, Thaís, só não vou deixar aqui. Mas eu acho que pra casa não era bom levar isso não, cara. Não vou deixar isso aqui aqui. É esse quarto aqui. Olha esse salão na casa. Pera só um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Tiago, tá meio diferente da última vez que eu estive aqui. O que que você tá fazendo aqui? A cadeira aqui. Essa cadeira já existia aqui? Essa cadeira, eu que coloquei ela pra poder colocar a lanterna. E eu coloquei essa cadeira que eu perdi. Porque eu deixei uma câmera aqui. Sim, entendi. Pegava a visão de tudo isso aqui. Tem esse negócio na parede aqui. Cara, essa casa é muito assustadora, velho. O que que você acha que pode ter sido aqui? O que que aconteceu? Cara, o canibal eu acho que ele deve ser um demônio, não sei, cara. Um espírito maligno. Ele fez isso aqui pegar fogo. Ele não gostou da cruz, cara. Não gostou da cruz. Acho que ele não era uma pessoa que gostava dessas coisas, né? Aquele dia tinha um passarinho, tinha um passarinho que tava voando. Ele tava me atacando, querendo que eu saísse, cara. Será que ele tava querendo te dar alerta? Não sei, cara. Se ele tava querendo que eu saísse daqui porque tava perigoso. Não faço ideia, cara. Tá vendo que o Didi é outra coisa? Olha, tá tranquilo, cara. Vou ficar em silêncio um pouco pra mim. Tem alguma coisa que quer se manifestar agora? Tá vendo como tá tranquilo? Aham. Talvez tem uma saída aqui. Não é do que uma vez saiu o sangue também? Sim. Mas é normal, aquele dia saiu o sangue. Pessoal, naquele dia eu tava assim, ó. Começou a ter manifestação, comecei a fazer assim, ó. Isso aqui, parece que torceu assim, Thaís, assim, ó. E me puxando, cara. Fui muito assustador, cara. Aqui que a gente achou que era um outro cômodo, né, Tiago? Sim. Só que aqui tinha um banheiro também, ó. Tá vendo? Aqui tinha um banheiro. E aqui eu acho que tinha... É verdade, ó. Tinha um vaso ali, né? Eu acho que é. Aqui tinha uma porta, ó. Tá vendo? Que vinha pra fazer esse cômodo. Sim. Caramba. E aqui era um banheiro, ó. Tinha um banheiro fora da casa. Estranho, né? Estranho pra caramba. É. Thaís, eu não vi aquela caixinha, cara. Deixa eu só olhar aqui, Tiago. Tem uma caixinha aqui, tá vendo? Tinha uma caixinha de escravo. É verdade, Tiago, aquela caixinha que a gente achou. Ó, tem um negócio aí, ó. Olha aí, cara. Uma fossa. Tá vendo? Sim. Será que pode ter alguma coisa dentro? Então. Então. Vamos ver se a gente acha aquela caixinha. Essa aqui? Abre a porta. Será que você tinha deixado? Parece que tava aqui, ó. Será que tá debaixo desses negócios pretos? Tava por aqui. Será que ele escondeu? Não sei. Olha ali do outro lado, ó. Posso passar pra lá de lá? Não. Não tá aí, não? Não tá. Vamos ver se a frente desse quarto. Aqui também não tá não, Tiago. Será que voltou lá pra cima? Não sei. Não vou subir lá agora, não? Não, agora não. Será que ela voltou lá pra cima? Eu não sei. E você tinha achado ela lá em cima, não tinha? Era lá em cima. Tava aqui em cima, aqui, ó. Você mete esse negócio. Então, será que ela voltou, cara? Aí pra cima? E lá você tinha achado o pinga, não foi? O vidro de pinga? É. Garrafa de pinga, bastante... Tem bastante coisa ali em cima, cara. Eu acho que ela voltou pra ir. Vamos, vamos embora, tá isso? Vamos sair daqui? Essa é a casa do canibal. É uma casa que ainda tem muito mistério pra ser desvendado. Uma lenda ainda que eu vou voltar, com certeza, pra fazer mais uma investigação, pra tentar investigar mais esse local. Um local aqui muito perigoso, tem que tomar cuidado. Tô pensando em alguma estratégia pra poder vir aqui, pra não poder se machucar também, tá isso? Porque esse local é muito perigoso, cara. Mas a próxima vez que você vem aqui, eu vou vir junto, senão você não vai vir sozinho aqui, não. Fechou, então. Galera, se vocês tiverem alguma ideia do que a gente pode fazer aqui nessa casa aqui, né, Thaís? Aham. Alguma ideia, ó. Eu já pus a cruz de sal ali, pegou fogo, cara. Foi uma coisa muito bizarra, eu não sei. A gente pode vir um dia tentar achar a caixinha de novo. A caixinha. Verdade, cara. Vambora? Vamos. Galera, deixa... Que susto. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Fui!